Eu penso que de forma quase singular, o governo antes de lançar os editais, antes de formatar o edital, ele vem dialogar de forma profunda, tecnicamente com o Tribunal de Contas, quanto ao programa de concessões, falando sobre as concessões de rodovias, de ferrovias, de portos e de aeroportos. Houve um questionamento, o horário comprova que houve um questionamento bastante detalhado, penso que foi muito produtivo para o Poder Executivo e para o Tribunal de Contas, porque como eu disse lá, durante a exposição que fiz, nós, tanto o Tribunal, quanto o governo, quanto o Poder Executivo, nós temos o mesmo objetivo, nós queremos ver o melhor serviço prestado ao cidadão. E na medida em que nós tenhamos alguma deficiência, o Tribunal deve nos ajudar e na medida que o Tribunal, porventura, tenha uma visão que nos pareça passiva de uma reflexão, nós devemos também chamar a atenção do Tribunal para que haja essa reflexão. Alguma sinalização sobre como vai ser a tramitação desse processo aqui, se vai ser ágil ou se não vai ser ágil? Veja, eu dizia lá, e repito aqui, a experiência, ela ensina. E nós estamos vivendo, no caso dos aeroportos, é o terceiro lote que nós vamos levar à concessão. Então, nós aprendemos com o primeiro, aprimoramos o aprendizado com o segundo e chegamos no terceiro com a pretensão de andar com mais celeridade e com mais humildade ainda, porque nós viemos ao Tribunal antes, vamos vir durante e vamos vir depois da formatação do edital. Por quê? Porque é nesta troca que nós vamos ter a agilidade e também o maior aperfeiçoamento do processo. O que vai ser licitado nesse ano? Neste ano de 2015, eu pessoalmente entendo que não se conseguirá levar a licitação, talvez alguma rodovia, talvez alguma rodovia. Portos também não? Porque nós temos todo o processo, no caso dos portos, o estudo envolve todo o licenciamento ambiental. E no caso dos portos, o licenciamento ambiental é um pouco mais complexo ainda do que nos aeroportos e nas rodovias. O porto fica para aqui? Não, há uma, vamos lá, o governo, se pudesse, gostaria de licitar, de levar a concessão imediatamente. Não é possível, tem uma tramitação. Vamos encurtar essa tramitação o máximo possível. Há algumas previsões otimistas que possamos, ainda em dezembro, termos algum tipo de leilão. Na minha área dos aeroportos, eu sei que é impossível pela experiência que nós já vivemos. No primeiro semestre do ano que vem, sim, antes não. Não, não foi. Absolutamente não. Cuidamos especificamente da questão das concessões. Embora o ministro Néstor Barbosa, certamente, tivesse todas as condições de, se fosse o caso, dialogar com o tribunal sobre o tema, pela convicção que se tem quanto ao procedimento do seu ponto de vista técnico. O senhor vai ter uma visão mais otimista de que em dezembro poderia licitar o quê? Algum porto também? Sim, mas vamos trabalhar. Os portos, nós ainda não tivemos o lançamento do das PMI's, né? Nós vamos lançar as PMI's agora. Nas rodovias e nos aeroportos, nós já temos... Mas teve que as 29 estão mais adiantadas. O senhor já provou que é de Santos e do Pará. Essa daí não tem... Em tese, em tese, dependendo dos licenciamentos específicos, quer me parecer que é possível. Alguma coisa. Agora, a rodovia dá para ter um certo. Alguma coisa de rodovia? Alguma coisa. Alguma coisa. Não tem... não tem... não houve certeza. Por quê? Se se vem ao tribunal, onde não se apresentou ainda nem a proposta de edital, falar em prazo, me parece até um desrespeito com o tribunal. Eu acho que nós temos que cumprir as várias etapas. A pretensão do governo é o mais célebre possível, mas tem etapas que não podem ser obviadas. Esta do tribunal é uma delas. Nós temos que corresponder. No campo das ferrovias, me parece que o diálogo aqui vai ser retomado na plenitude, porque tem até a previsão de uma rodovia transcontinental. Nós vamos... transnacional, em que nós vamos ter uma rodovia que envolva o Brasil e o Peru, uma ferrovia, não rodovia, uma ferrovia que envolva o Brasil e o Peru, por certo, vai passar por um novo procedimento. E o que o senhor sentiu, assim, dos ministros? Eles voltaram a sensibilidade? Eu vou resumir o que, a meu juízo, foi o sentimento dos ministros. Ministro Bruno, a frase é dele. Que esta seja a primeira de muitas reuniões e muitas visitas para que nós possamos aprimorar todo este processo.